Peço a palavra. Com a palavra, no espaço das pequenas comunicações, vereador Nelson Ascioli. Quero fazer minhas felicitações hoje para o Daniel Mesari Lopes e a Rosmarissa Lazarda Silva, que casaram no último domingo, desejar a eles muito sucesso, que Deus abençoe muito a vida deles, que eles construam uma família linda, inclusive teve a presença da presidente, da Rose. Então, eu desejo, todo mundo conhece o Daniel, uma pessoa simples, batalhador, então a gente deseja a eles tudo de bom. Obrigado. Mais alguma inscrição? Não havendo inscrições, encerramos as pequenas comunicações.